Congresso Saicom PT 2020 Online Olá a todos os membros e seguidores da comunidade Saicom PT. O meu nome é Fábio Cruz e sou aluno de doutoramento do grupo de lasers e plasmas, ou GOLPE, do Instituto Superior Técnico. Venho falar-vos do GOLPE VR Lab, um projeto de comunicação científica que desenvolvemos recentemente e que foi criado no âmbito do projeto InPairs, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação. A investigação realizada na equipa do GOLPE, onde trabalho, baseia-se na utilização de simulações realizadas em supercomputadores para o estudo da dinâmica de plasma, o estado da matéria que constitui mais de 99% do universo observável. Os plasmas estão presentes no sistema solar, no espaço interestelar, mas também na Terra, como por exemplo em lâmpadas fluorescentes ou no tratamento industrial de superfícies em que são utilizados. A investigação fundamental que fazemos é centrada nos plasmas em ambientes astrofísicos extremos, como estrelas de neutrões ou buracos negros, mas também na ligação que têm e as experiências que se podem realizar em laboratório utilizando lasers ultra-intensos. Comunicar esta investigação com o público em geral é um grande desafio, porque os métodos de simulação que utilizamos são bastante avançados e os temas exóticos. Para ultrapassar estas barreiras, preparamos normalmente algumas imagens e vídeos e o golpe VR Lab é o nosso mais recente projeto nesta direção. O que fazemos é criar animações interativas em realidade virtual a partir de resultados das nossas simulações numéricas. Nestas demos em VR é possível navegar autenticamente pelos dados das simulações. Quando colocam os óculos de realidade virtual, as pessoas podem explorar o ambiente plasma que as rodeia e sentir que estão no disco da criação de um buraco negro ou na superfície de uma estrela de neutrões. Para preparar estas demos, começamos por criar imagens ou filmes 3D em computador e depois convertemos essas cenas 3D em cenas de realidade virtual em colaboração com colegas dos D-Live Beam Lines da República Checa. Este projeto já foi apresentado em várias conferências e outros eventos científicos em Portugal, Itália e nos Estados Unidos da América, tanto para audiências especializadas como para o público em geral. O projeto tem tido uma receptividade muito boa nos dois tipos de audiência, o que normalmente é registado através de contactos informais. É muito interessante ver como cada pessoa, especialista ou não, explora os dados em VR ao mesmo tempo que lhe explicamos o que está a observar. Nesta fase, o projeto continua a avançar. Recentemente colocámos as demos online na página do projeto, o que permite a mais pessoas experienciá-los, em especial neste período de confinamento. Gostava de terminar convidando-vos exatamente a explorar estes demos, se tiverem um headset VR, ou no próprio browser da internet, se não o tiverem. Espero que gostem e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.